E agora um incentivo ao empreendedor. Uma caravana está percorrendo a região centro-oeste do país para dar informações à população sobre financiamentos e taxas de juros para quem quer montar o próprio negócio. Apenas neste ano, a caravana deve investir quase 5 bilhões de reais do chamado Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Bartolomeu é dono de supermercado há 12 anos. O início foi difícil e ele teve que contar com o auxílio de um financiamento, o que só foi possível graças ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. O negócio cresceu e hoje ele já conta com quatro estabelecimentos. Na época eu tinha 10 funcionários, hoje eu já vou para a quarta loja, já em média agora vai para 340 funcionários, logo de cara, então assim, mudou muito. O fundo tem como objetivo o desenvolvimento da região por meio da concessão de crédito de até 100 milhões de reais com juros menores e prazos mais longos. Podem ser financiadas propostas tanto de setores agrícolas quanto empresariais e não importa o tamanho do estabelecimento. A grande diferença do Fundo Constitucional em relação às outras linhas que o mercado oferece são prazos mais dilatados para pagamento, carências para início de pagamento e amortalização de parcela e também a questão da taxa de juros, dos encargos financeiros que incidem sobre os valores contratados. Para apresentar o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e esclarecer dúvidas, uma caravana vai percorrer 50 cidades do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cerca de 10 mil pessoas devem comparecer aos encontros. O objetivo é tirar dúvidas sobre condições, taxas de juros e prazos de pagamento. Com as orientações, Jéssica se sentiu mais segura para realizar o sonho de ter seu negócio. Tudo aqui vai ficar mais fácil pra gente, os microempreendedores, pra quem quer fazer um negócio, pra quem já tem um negócio. Pra gente aqui do Oeste tá sendo ótimo.